Música 40 segundos Wagner 1 minuto Wagner 1 minuto e 20 Jean 1 minuto e 20 Jean 1 minuto e 21 Jean 2 minuto e 21 Jean 1 minuto e 21 Jean 5.126 Excelente sequência 1 minuto e 21 Jean 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 você extrai o melhor do passeio e cansa menos valeu! some! valeu muito, valeu muito, valeu muito! faz um jogo alto A linha está bonzinha Posso bater? Posso bater? Oh, que é bom Como é que é Juni, como é que é Juni? Os dois Ei, negão Negão, só uma bola Está inteira 8.400, Wagner Sustenta 8.500, Wagner Continua Até queimar o dedo do jogo 50 segundos É melhor segurar Aqui já passou as 150, eu acho Acabou Deixado aquela história dos 150 bolas para cada um Aí eles já passaram Aí eles estão tentando substituir as partidas de 50 Antes de segurar, você não deve ter cair É, pelo menos 8.400 É um notão no caralho, né? E agora está quanto? Olha a nota lá, vá 8.400 Tá bom, sustenta Não deixa cair essa porra não E aí Não deixa cair essa porra não Só dá pra calhar da porra A defesa do Jair Caralho Perdeu o jogo Quem está na frente? Perdeu o jogo A chance do Thiago e do Chiquinho foi ali A chance do Thiago e do Chiquinho foi agora Nessa queda, bicho Estava com 8.500, né? Estava mais, estava Não tem relação E aí Boa! Boa!